Alô amigos internautas de todo o Brasil, estou novamente aqui com o programa na Rota do Laço, num oferecimento de Cabanha Roraima, de Café Lontrinha e de Fazenda Derble. Dá um like no canal, ative o sininho para você receber sempre as nossas entrevistas e também se inscreva no canal, faça com que o canal gire pelo mundo na Rota do Laço. Estou aqui para falar com Alain Soares, diretamente da cidade de Ponta Grossa para o Mundo, o menino de ouro do Paraná. Alain Soares, uma satisfação, uma alegria Alain, poder estar com você mateando numa tarde chuvosa na cidade de Ponta Grossa. Um prazer, boa tarde Alain. Boa tarde, meu prazer também é meu estar com vocês aqui, falando, que vocês perguntam para nós, as respostas também. E falar para o povo o que nós temos a dizer, né? O que você já ganhou, o que você pretende, tem muita coisa hoje para você saber desse menino. O menino é robusto, mas ele tem apenas 15 anos de idade. Acho que você já deve ter contado em algum momento quantos troféus você já ganhou. Mas me conte, porque eu não sei, quantos troféus com alguns anos de laço você já tem na sua sala. Até agora, esses tempos, eu tinha contado 200, mas agora que comecei a ganhar mais, já não sei mais a conta. Mas quando tem esses tempos, 200 troféus já. 200 troféus e agora você já perdeu na conta. De tantas e tantas disputas que você já participou, uma das mais sofridas que mais você sentiu? Para mim, em todas é difícil, mas na reserva, na moto, nós comecemos às 8 da noite, parei umas 8 da manhã. Eu ganhei, sim, com três vidas. Fui bem, comecei umas 8, parei umas 8 da manhã. E você foi o campeão da moto? Sim. O campeão da moto começou às 8 da noite e terminou às 8 da manhã. Esse é o Alain Soares. Alain Soares, uma pergunta que a gente sempre faz nas nossas entrevistas, os sonhos e desejos são diferentes de cada pessoa. Gostaria de saber o que você sonha, o sonho que você ainda tem, se você tem um sonho, tem dois sonhos no laço cumprido. Contem para a gente, contem para o internauta, o sonho que você tem ainda, que você deseja e persegue ganhar. Tenho dois sonhos, para ganhar em vacaria, na dupla e no CLC, no Campo Grande, lá ganhar individual. Esses são meus dois sonhos. Os sonhos dele são grandes. E ele está certo. A gente tem que sempre pensar grande. E pode ter certeza, esse menino, se ele está falando hoje, em 20 de março de 2019, logo, logo, ele vai realizar. Você é um menino que persiste em treino, é um osso dedicado. Mas qual é a tua dedicação nos treinos? Quantos dias por semana você treina e quantas armadas você joga mais ou menos? Treino cinco vezes por semana, jogo 80, 100 armadas por dia. Tá aí, tá aí uma das coisas que às vezes muita gente tem preguiça de falar em treino, né? Tá aí uma das dedicações dele. E agora eu quero saber de você, Alain. Você começou, já me contou seu pai. Logo, logo, eu vou estar mostrando quem é o pai do Alain. Aí vocês vão saber um pouquinho mais dessa família. Olha, você começou com 11 anos laçando na pista a cavalo. Hoje você tem 15 anos de idade. Nesses quatro anos, Alain, o que o Alain Soares já ganhou? Bastante coisa. Sete, oito motos e três carros. Fora? Fora o Bras de Ouro. Fora o Bras de Ouro e fora o individual do guri. E fora as bufunfa por fora. Fora as vacas gordas grandes que teve. Esse é o Alain Soares, com quatro anos. Pra gente encerrar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. Além do seu pai, que é o seu grande ídolo, ele que te colocou em cima de um cavalo, ele que te incentivou. Além dele como seu ídolo, você tem mais um ídolo ou mais de um ídolo no laço cumprido? Sim. O meu ídolo é o Ivan Barbosa, que ele sempre me dava dica, me apoiava pra laçar. O meu ídolo, que eu acho que ele é humilde, tem um laço bom, eu admiro ele. Ele me dava bastante dica. Ivan Barbosa. Uma hora você vai estar assistindo também, um abraço pra essa família que te adora. Viu, Ivan? Eu conversei com o Alain Soares. Falando de Alain Soares, talvez vocês não tenham o conhecimento de quem é Alain Soares do Paraná. Mas eu agora vou conversar com o pai dele. E conversando com o pai dele, vocês vão poder lembrar de quem é a família Soares que eu estou entrevistando no dia de hoje. Seja bem-vindo ao programa na Rota do Laço, Adão Soares. Primeiramente, uma boa tarde pela Rota do Laço. Uma boa tarde pro Valdeci. A gente ficou honrado, a família Soares, de estar nessa entrevista. A gente é mais humilde, mas a gente fica muito contente e honrado por estar nessa entrevista. Esse é o Adão Soares, o popular pantera do laço cumprido. Um dos homens destemidos do laço cumprido. Você hoje se considera, já, com dois meninos que te acompanham nos rodeios. Enfim, a família toda, mas dois meninos que te acompanham no rodeio, em cima de um cavalo. Estou aqui entrevistando o Alain. E hoje, um pouquinho do Adão Soares, que também, a gente mais pra frente, a gente vai trazer uma entrevista exclusiva somente com o Adão. E também tem o seu filho, o Andrei, ainda um gurizinho, que também é um grande campeão, que está na escola, mas logo deve estar chegando por aí também. Então, a gente tem muito ainda matéria pra gravar, apenas com a família Soares. Adão Soares, você se considera, hoje, já um homem realizado? Sim, considero. Bem realizado, graças a Deus, pela família que eu tenho, pela dedicação dos meus filhos, a dedicação minha, pelos treinamentos nossos. Eu me considero, assim, um homem realizado nas provas que nós fazemos de laço, graças a Deus. O Adão, hoje, inclusive, quero mandar um abraço pro CTG do Adão Soares, que ele faz parte. Ele e mais os filhos deles, laçam tudo pro CTG Cabanha Banhadão de Ponta Grossa. Um abraço pro patrão Vandi, pra toda a família Cabanha Banhadão. E pra você ter uma ideia, internauta, nesse ano de 2019, hoje, dia 20 de março, essa entrevista, dos três rodeios oficiais da segunda região, eles foram, em dois rodeios, campeões da Força A em equipe e um rodeio vice-campeão da Força A. E o Adão laça na mesma equipe com o seu filho de 15 anos. Então, é uma união muito forte, não só dentro de casa, mas também no rodeio e na vida do laço. Quero te agradecer mais uma vez, Adão, e quero, numa outra oportunidade, fazer uma entrevista da tua história, que é uma história gigantesca. Seu Alain, com quatro anos, tem 200 troféus, eu imagino você, como pai, quantos troféus deve ter esse homem. Mas a gente vai trazer a entrevista com Adão Soares na sequência, numa outra oportunidade. Eu quero agradecer aqui, Adão, você pela hospitalidade, quero agradecer a Estância La Torre e quero agradecer aqui, na pessoa do Baldino Taques Soares, pela recepção, a nossa equipe do programa Na Rota do Laço. Um grande abraço. E lembrando também, né, Adão, que nesse novo projeto, hoje, na Estância La Torre, vocês estão fazendo já, já tem novidades daqui pra frente. Sim, é uma estância nova e já estamos começando com as aulinhas, que sempre mexemos com a aulinha de equitação, de treinamento de laço, pra criança pequena, pra andar a cavalo, de hospedaria de cocheira, cocheira de aluguel pra cavalo, pra doma. Enfim, na parte de cavalo, nós mexemos com tudo aqui, né, treinamento pra domar, a aulinha, tudo. E falando com Adão Soares, pra você que, de repente, quer começar, quer iniciar, é um caminho belíssimo e tá aqui um grande professor. Não precisa falar mais nada, depois da entrevista com o Alan, do que é Adão Soares. Um homem extremamente humilde e, só que dentro de cancha, é um gigante do laço. Tem muita história pra nós contar nesse programa ainda. Tem muita história pra nós falar sobre, na Rota do Laço, da família Soares. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer você de ter ficado aí, nos acompanhando nessa entrevista. Eu quero entregar um brinde do Café Lontrinha ao Adão, pra tomar com sua família, um café de exportação, um café extra forte e também um caputino, Adão. Um presente do nosso patrocinador oficial, Café Lontrinha. Na Rota do Laço, sempre uma grande entrevista pra você. Num oferecimento de Fazenda Derble, Café Lontrinha e também Cabanha Roraima. Não esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal e dá um like. Na Rota do Laço, o seu programa do Laço Comprezo. Na Rota do Laço, o seu programa 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 do